Sexto ponto, sexta vantagem aí de montar uma batataria, lucro à vista. Legal? Aí outra musiquinha no ouvido do batatê, que é o seguinte, um produto que tem milhões de adeptos são as batatas, tá bom? Por isso são o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. E pode se preparar porque tem mercado para crescer e se aproxima, e que vai se aproximar aí das tendências gastronômicas que vão desenvolver pelo país afora, tá certo? Esse é o momento de revolução, é um momento de crise, o dinheiro só muda de mão, o dinheiro não deixa de existir, ele só muda de mão. Então para que esse dinheiro passe na sua mão, que ele volte para a sua mão, ou que pelo menos dessa vez ele venha para a sua mão, é você compreender que existem novas tendências que serão acrescentadas, iniciadas no nosso mercado brasileiro e mundial também, e é hora de você se preparar. Então, isso eu considero que tem tudo para ser um bom investimento aí, tá bom? Então se o batateiro souber planejar e gerir de fato a batataria, a possibilidade de se tornar uma boa vantagem, uma boa margem de lucro aí, dele ter uma boa margem de lucro é extremamente alta, beleza? Vamos para o sétimo e última vantagem aqui que a gente tem para poder falar sobre ter uma batataria. sétima vantagem, número da perfeição aí, inclusive um dos meus números da sorte. Uma batataria, pessoal, pode comercializar, é, comercializar, uma batataria ela pode começar em pequenos espaços. Por quê? Porque ela só precisa de uma estrutura básica, beleza? Uma estruturazinha básica para você começar. É uma cozinha, um local para você armazenar, pequenas quantidades de alimentos, tá? Eu falo pequenas quantidades de alimentos, mas lembrando que a maioria dos alimentos que a gente trabalha, eles são alimentos ainda frescos, então a gente não precisa ter um estoque gigantesco ali não, para poder manter guardado isso não, tá bom? Então assim, um balcãozinho, algumas mesas, ou seja, não é preciso de muito para você começar a trabalhar com as batatas não, beleza? Então...